Música Quem visita o Museu Paranaense pode conhecer a história do Paraná tanto nas exposições, quanto nos objetos e ambientes preservados. O acervo histórico possui mais de 400 mil itens. O Palácio São Francisco, onde fica o museu, é uma atração à parte, tanto pela arquitetura quanto pela história. A história, construído em 1928 no Alto São Francisco, em estilo eclético neoclássico, foi residência da família do empresário Júlio Garmater, que permaneceu no local por apenas nove anos, até ser repassado ao Estado e virar sede do governo do Paraná. Em 1954, a estrutura passou a ser sede do Tribunal Regional Eleitoral. Depois, abrigou o Museu de Artes do Paraná. Somente em 2002, o Museu Paranaense se instalou aqui. Para quem pretende se aprofundar na história da edificação, a novidade é que agora é possível participar de uma visita mediada pela equipe do setor educativo do museu. A gente vai acabar falando de algumas curiosidades que não estão colocadas num texto, ou num texto muito específico, talvez de pesquisador, que as pessoas não vão ter acesso. Então, curiosidades que são bacanas sobre a família, sobre o museu, sobre o prédio tombado. Então, esse é o diferencial da mediação. Acompanhamos um grupo de 13 pessoas. A visita começa na antiga sala de jantar, com uma breve explicação sobre a história do prédio. Boa parte da estrutura ainda permanece original. Mas, ao longo dos anos, ocorreram reformas que alteraram pintura, paredes, portas e janelas. Somente em 1987, o prédio foi tombado pelo patrimônio histórico estadual. No hall de entrada, piso e teto de madeira estão preservados. O piso, o teto, o lambril, as madeiras são originais, as portas são originais, os vidros de bisotê, as persianas são originais e também o banheiro original. Em seguida, o grupo é levado para o andar superior, onde ficavam os quartos da família. O do casal abriga atualmente a exposição sobre a história da indústria da erva mate no Paraná. Pequenas partes das pinturas originais das paredes foram restauradas e podem ser observadas em prospecção, sempre coloridas e com formas geométricas. Esta era a sala íntima da família. Aqui estão pinturas de personalidades que dão nome a ruas de Curitiba. No passeio, os visitantes conhecem a maior parte dos 30 cômodos. Na sala de banho da família, muita riqueza de detalhes, a começar pelas louças, trazidas da Alemanha. No ambiente onde funcionavam copa e cozinha, parte dos azulejos originais está preservada. Neste local, está montada a exposição de cédulas, moedas, medalhas e comendas. Ao longo dos anos, o palácio recebeu dois anexos, o primeiro para a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral e o segundo para o Museu Paranaense, espaços que os visitantes podem conhecer após o passeio pelo prédio histórico. Para quem participa da visita mediada, é uma experiência gratificante. E eu vim especificamente para saber sobre a casa e ver essas partes que são restauradas ou que são recuperadas, ver como é que era a casa originalmente, isso é que me chama bastante a atenção. Esse era o foco da minha visita, era assim que foi atendido. Já conheci o espaço e eu busquei essa visita guiada realmente para ter mais aporte de informação e alguém apresentando mesmo. Eu acho que fica muito mais interessante. As visitas mediadas ao prédio histórico do Museu Paranaense são realizadas todas as sextas-feiras, às quatro da tarde. A participação é gratuita, mas precisa ser agendada pelo site do museu. O número de participantes também é limitado, em 20 pessoas.